E aí galera, aqui é o Obscens, tô aqui com mais episódios de Unturned, galera, nossa série de Hardcore E os caras tão no abuso sexual aqui, o Chocolate Cabanilha Não dá, cara, se vocês gostam, mano, vai dar, vai tomar strike, mano, isso aí é sexual, essa coisa aí Ai galera Fica com o bicho pra trás e pra frente, meu Felps Não, o Kaká fica com o corpo, com o corpo Com o corpo, não com as pernas, meu filho Ih, tá saindo sangue agora Tá saindo sangue Ó, para já, gente, sei que você gosta, pô, solta essa porra aí Fala, galera, beleza, aqui é o Felps correr Vai, gente Oi Fala aí, galera, a gente foi na área E ele saiu com o Kaká de bravo aí, o Felps tá feliz, ó É, eu tô feliz, não Não gostei, né, tão zoando aqui Tem que morrer Vai, vambora, vamo pra sua cidade, então, vai Calma aí, eu tenho que mexer nos itens aqui Eu parei pra mexer no item, começava a me zoar Entra no carro, então Entra no carro É, entra no carro Eu vou no meu Ah, no tio Você acha que é proprietário agora? Cadê? Vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Não, vambora Vambora, vambora Vambora Cadê a gente? Ficou parada pra trás com o golozinho Tá madobrando Tá madobrando Marlon Brando? Marlon Brando Marlon Brando Passa em litro esse carro Ó, tô vendo, tô vendo zumbi aqui, deixa eu ver se eu aviso de outra cidade Eu tô com um binóculo aqui Binóculo dentro do carro, legal Imagina a cena, né? Tô vendo terra vista ali, ó, tem uma casinha ali, ó Tô chegando em algum lugar Ah, o barco Ó, a cidade ali, ó Ó, a banana Ó, o Steels Ó, o banana, 49 Não, deixa eu matar o Steels, pegar uma carne aqui Tá bom Matar o Steels Steels, Steels Oh, oh, oh Steels, Steels Vai, Steels Vai, Steels Aí, deixa eu pegar a carne do Steels aqui Pega a carne do Steels aí Peguei, peguei o co, tirei o co E aí atrás, cuidado Tem o quê? Ah, é, tá atrás do céu Não tá mais Não tá mais Ah, a cidade é aqui, pô Precisa sair na rua ali Calma aí Olha, o tanque tá aqui Ah, ei, tá aqui, ó Só pode consertar Nossa Caraca Olha o tanque aqui Não entra, senão o zumbi vai explodir É, senão explode E tem gasosa, hein Porque eu trouxe de lá pra cá Nossa, que foda Ah, quando você tava vindo, né Onde a gente tava É É Vou fazer pegar as cloutes aqui Pegar a tona lavanderia Ninguém entra nele, pelo amor de Deus, hein Olha uma mochila aqui Quem que é ela? Olha o absento Não, eu tô susto Eu tenho sede De fazer uma cama Só falta esparadrapo agora Beleza Eu tenho um esparadrapo Falta mais um Tá Procurados a cidade que tem A Felps, cê em zumbi, eu trai seu aí Olha o campeão de bombeiros Tá ali na frente Olha, tem uma mochila aqui Então, é o que eu falei Ah, tá Ah, seis chips E chocolate Quem tiver fome, avisa Eu tô com fome Não presta rápido, não É, chega aí Potato chips Eu acho que aumenta bastante, né Vem aí quantos que aumentam Ah, quantos eu não sei Mas vamos ver Se aumenta muito ou não É legal que eu mato um zumbi Olha em volta É um medo Deixa eu comer esse chocolate Prevenção Opa, achei um capacete, hein É meu Todo mundo tem capacete Só esse aqui não tem Com lanterna? É, lógico Não, pra mim falta lanterna Vocês acharam lanterna? Não tem Esse aqui é com lanterna Vou colocar aqui também Ah, é uma soma mochila escolar de chaqueta Nossa, eu morguei Eu pensei que era pra colocar E entrou Nossa Ah, o que você foi colocar? Comentou pouco Comentou pouco 15% Comentou uns 20% Ah, vou pegar os medicamentos aqui, ó Se alguém precisar Eu preciso de uma radiação Ah não, pra radiação não tem essa pra vida Deixa eu pegar essa camiseta aí Deixa eu pegar essa camiseta aí Toma aqui Olha um clove aí atrás Cadê? Ah, é? Ah, eu tenho oito, mano Falta duas Dá o esparadrapo aí, já, Fel Tá, pega aqui Joga o esparadrapo aí Já faço Eu tenho três aqui, qualquer coisa O que você tem? Esparadrapo? Não, três clove Nossa Dá aí pra mim Mais dá pra mim Mais anima, falou É, esse cara que tem três ali Com mais oito Dá pra fazer duas camisetas, porra Aqui outra fita, já era Fechou Achou? As fitas tem aqui, mano Nos containers sempre tem um monte Pega ali uma fita ali Peguei Cacetete ali atrás Cacetete Cuidado, tá cheio de zumbi aí, ó Ah, pá É mesmo? Jurava que tinha Creeper Nem brinca com essas coisas Vai que Spawn Ai, mano Eu tenho 10% de vida, pelo jeito Aumenta aí Nossa, radioatividade 100% Eu tô morrendo Eita Foi bom ter te conhecido Deixa eu te ajudar aqui Ué? Batei, viado Vou morrer logo Ah, esse é amigo Ajudando-se a morrer Ah, ele volta 100% O que você tá comendo aí? Não, morri, vai Morri Morreu? Morri Eu tenho uma injeção Morreu Vamos ver o que ele tem de bom aqui pra gente pegar Ó, tem binóculo Sopa Eu tava com o cantil Ó o cantil aqui Deixa eu pegar o cantil Tô querendo essa mochila aí, hein Tô querendo essa mochila escolar, hein Tô querendo essa mochila escolar até agora Ó a sopa, velho Vamos limpar a cidade Que coisa Vai pra lá então pegar o Felps Aqui Então Aqui não é Vocês pegaram tudo? Não, nós não foi pra lá Vamos lá, gente Nossa, já achou uma mochila aqui Pode pegar a minha se quiser Agora pode pegar a outra Que você tá segurando a minha cara Ó, é lógico O que é isso, meu time? Sempre Eu pego o negócio e aviso Eu adoro paz Meu Deus do céu Quanto zumbi Meu Deus do céu Tô esperando vocês aqui na torre Mas você tem que vir aqui pegar seus itens, meu filho Verdade Deixa aí, depois eu pego Próximo episódio eu pego Aham Então tá Não vai sumir? Não, não some não Aham Não, não some Eu peguei esse paradrapo aqui, viu Deixa eu ver Agora eu tenho Nossa, eu tenho dois Dá pra fazer uma cama Deve ter feito pro Felps Ó, ia lá Você prefere o que? Fazer na casa Ou fazer A aleatória Contigo na E3 perto Vai, meu Deus E aí, Felps Mano, não tem nem jeito De eu andar aqui, velho Ah O que que eu falei? Você prefere que eu coloque A cama aleatória Aqui na E3 perto Pra depois Colocar dentro da casa? Ah, não Acho melhor não, né Vão deixar pra casa Futuramente É porque daí Não acontece isso de novo, né Tipo, você morrer Você ficar a 3D andando Pra já lá Não, mas de boa De boa É melhor deixar pro futuro Porque é hardcore, né Que deve ser mais difícil De achar as coisas Vou pegar um Zumbi imortal? Mano, a hora que vocês chegarem Aqui na cidade nova, velho Vocês vão ver tantos zumbis Aqui embaixo da caixa Que pelo amor de Deus Eu subi a torre aqui Deixei eles lá Só sangue aqui Onde eu tava De cinto Eu perdi aí Fazer Deixa eu craftar Uma cama aqui já Crafta 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 Qual que eu acho Que eu fiz errado Fica aqui Deixa eu ver Não tem nada aqui Puta a janela aqui Não quebra as pernas Tem uma corda aqui Corda útil pra alguma coisa? É útil É útil Corda mais Mais uma Cloth Dá pra fazer Três fertilizantes Sério? Uhum Nossa, que armante Peguei Se eu não me engano É isso Tá, deixa eu ver Corda mais scoffe da fertilizante Que coisa mais doido É, não tem muito sentido Nada tem sentido Bora, gente Bora, gente Bora, bora Tô correndo aqui Fé, pessoal Vou deixar essas coisas aqui no chão Beleza Depois eu pego Eu só vou pegar Achei um cano Achei um cano? Vou fazer um cantil Demorou, demorou Eu só pego Eu só pego o resto aqui Que não tem espaço O que você precisa aqui, Felton Mochila? A marreta Não, mochila eu já tenho A marreta Já tem O machado E pronto O martelo é útil pra alguma coisa? Martelo? Eu não sei não Talvez deve ser instrumento Pra madeira, né? Não, deixei ele Você pega os pregos Martelo e você bate É Aí você deve fazer alguma trap É Deve ser Aí, ó Spawnou a coisa aí Tem uns 30 zumbis aqui, velho Uma calça Nossa, não Nossa, que noite Tira do fora Suco aqui Isso aqui Jogo fora Isso aqui Um já com a minha perna Vamos lá pegar o carro Pra buscar o Felton Vambora Mas precisa Veja Aqui Que casa Que cidade Que tem O bagulho de bombeiro É o Lá, o posto de gasolina É o posto de gasolina O carro tá aqui atrás Viu, opicentos Não, eu sei, vou Porque passar aqui na pizzaria E pegar uns chips Ah, beleza E água E leite Mano, tem muitos zumbis, velho Olha o Itacantil O que é Itacantil? Eu? Eu preciso aqui, cara Vai estar 50% já Agora abaixa um pouco Mas pra daqui a pouco Você quer carona ou você vai no seu carro? Não, eu vou levar os dois É mais fácil Meu Deus, eu vou indo então Imagina Tem esses dedos aqui por aí? Onde que ele tá? Eu tô na cidade nova Vai ter que voltar A cidade chapa Então, né? Começou na cidade nova É pra lá, gente Não é aqui do lado do exército? É do lado do exército Ah, tá certo Tá fazendo o U Tá certo, tá certo A pista de gol Fica pra lá É Mano, eu tô em cima da torre aqui Só vendo, assim A vista na cidade aqui A torre do celular? É, não, não A torre da cidade lá Na entrada da cidade nova É, eu tô vendo vocês Chegando Dá pra passar aqui na área militar já Ó, vocês vão ganhar ali embaixo Aproximadamente 300 XP Não, não vou ganhar nada Eu não vou ganhar nada Também não, vou atropelar o Zubik É Não tem jeito, mano É cercado a cidade É? Pra que você fez isso? E eu não cerquei a cidade, é? Gente, do mapa Eu vou cortar a montanha Quero ver, então Será que eu consigo também? Vou tentar subir a montanha Não, a gente já tá no fim da estrada Por que você vai cortar montanha? Tipo, é tipo isso mesmo Eu cortei caminho aqui, ó Cadê a 4x4 essas horas? Eu tô aqui em cima Você tá me vendo, gente? Uhum Eu tô aqui na torre, ó Desce aí, ó É, sim, desce Olha ali embaixo Tão de bicho que tem Olha, spawnou Spawnou um item aqui Uma milha de sniper Deixa eu salvar ali do Felps, né? Porque eu sou foda Vai, salve aí Ó o tanto de bicho aí Oi, oi, oi Ele tá tudo bugadão ainda Nossa, vai morrer, por cima Vou ter que ser correndo aqui Vou ter que ser correndo Lógico Você tem que se empilhar agora Pode vir Eu tô, nós estamos segurando aqui Bora, bora Vambora Vou ajudar o Obisinto agora Largar o Obisinto ali Aqui tá susto, rapaz Que não é vida louca mesmo É mágoa subir Vou fazer uma manobra evasiva aqui Pro Fred Xp é doidado É uma gente querendo roubar o Xp ali, ó É disparar na árvore Aí, já era Já era, eles bugaram Daqui a pouco o desbugo vai matar nóis Quer ver? Vambora Eu vou desbugar eles Ibiash Uai É o Felps Ih, eu tô longe, fi Tá longe Tá, só atrás olhando com a faquinha Ah, beleza É, eu vou melhorar mesmo É, deixa eu aumentar minhas skills também É, deixa eu aumentar aqui também Nossa, eu peguei máximo nível de survival Sobrou dois de XP Nossa, não, não deu quase nada Vamos embora pra cidade Tem mais zumbi aqui, ó Então Sim, sim Nossa, tem um carrinho de exército ali na frente, você viu? Ah Sim Por ali Caramba, eu deixei meu carro Caraca, eu deixei meu carro aqui Acho que já tem tempo, já não tá? Não sei Você tá marcando? Aham Se não, Deus vai tomar um croque na cabeça, hein? É Tá, tá Tá marcado aqui, ó Então, adeus pra galera 6-2 aí Então é isso, galera Forte abraço pra todo mundo Deixa o like maroto aí A gente se encontra na próxima Espero que vocês estejam gostando da série Valeu, falou, fui Isso aí, galera Like favorito aí Se não for inscrito, se inscreve aí Eu não morri nesse episódio Então, é nóis Milagre de Deus Milagre de Deus Não fizeram trap pra mim dessa vez Ah, que isso, Navi Que isso Valeu, galera Se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal se está inscrito E falou Tchau 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 Tchau